Barretos sai na frente do Rio Preto e fica em vantagem por duas vezes. Branquinho faz o primeiro gol do jogo. O empate foi marcado por Tiaguinho. Vacilo na marcação e a bola enfiada no meio dos zagueiros. Um para o Rio Preto, um também para o Barretos. No segundo tempo, o Rio Preto pede a bola no ataque. O Barretos então contra ataca. Anderson, Magrão. Beck novamente na frente. 2 a 1. O time da casa não desiste e busca um empate que acontece no levantamento de bola na área. E Barcus de cabeça faz 2 para o Rio Preto, 2 também para o Barretos aos 41 minutos. No finalzinho do jogo, já nos descontos em cobrança de falta, novamente a defesa não consegue o cabeceio. Guilherme Lima, sim, faz o gol da virada. Final de jogo, Rio Preto 3, Barretos 2. Resultados da oitava rodada do Paulista da A3, Marília 1, Olímpia 1. Grêmio Osasco 2, Paulista 0. Batatais 0, Linense 2. Capivariano 4, Veloclube 2. Desportivo Brasil 1, Comercial 2. Primavera 2, São Bernardo 0. Noroeste 2, Nacional 0. E como vimos, Rio Preto 3, Barretos 2. Na classificação, a liderança é do Noroeste. Dezoito pontos em segundo, Linense 14. Terceiro, Veloclube 11. Em quarto, Capivariano 11. Em quinto, Batatais 11. Sexto, Desportivo Brasil 10. Sétimo, São Bernardo 10. Oitavo, Rio Preto 9. Em nono, Grêmio Osasco 9. Em décimo, Olímpia 9. Décimo primeiro, Comercial 8. O Barretos agora está em décimo segundo na classificação. Oito pontos ganhos. Décimo terceiro, Primavera 7. Décimo quarto, Nacional 7. Na zona do rebaixamento, décimo quinto, Marília 7. Décimo sexto, Paulista 4 pontos.